Você vai tomar wasabi? Não, você vai! Você vai? Você vai! Quem vai tomar wasabi? Salve, salve, afaziada! Começando mais um resuminho! Oi, tudo bom? Começando mais um resumo cheio de sono. E pra não esquecer, porque tem muita gente esquecendo, né? Já deixa o like. Que isso fortalece e deixa o canal mais gordo. Nós estamos aqui de novo no médico, né? Da ave do Zóio. Do Zóio. Não é o Zóio? Ela voltou a infecção, parou, voltou a infecção. E aí ela veio aí, o que o médico falou pra você? Ele falou pra eu continuar usando as mesmas gotinhas antibióticas. Só que por mais tempo. Em vez de cinco dias, foi pra uma semana, né? Aham. Então, a gente já foi. Não é consigo, esqueci de gravar antes. E eu quero falar pra vocês que talvez hoje... Hoje a gente vai num evento de... Qual que é o nome do evento? World Refugee Day. Ou iremos jogar boliche. A gente não decidiu ainda. Mesmo porque a ave tem que ir pra casa, comer algo, tomar os remédios dela e descansar mais um pouco. Porque ela não dormiu bem essa noite e acordou muito cedo lá. A gente acordou era sete horas da manhã. Isso pra ela é muito, muito cedo. Pra mim não, porque eu já tava acostumado. É muito cedo e eu dormi muito tarde. Então eu não dormi nada. Quando eu fecho os olhos, eles não querem abrir de novo. E aí galera, olha a gente aqui de novo. Depois da ave ter dormido, cochilado, roncado. Igual um... Igual um bruxo. Exatamente. Já decidimos aonde nós vamos. Aonde vamos primeiro, gordinha? Vamos jogar boliche. Vai rolar uma pochinha? Não sei se eu quero correr esse risco. É, eu quero revante. É porque tu sempre ganha. Mas eu perdi no sinuca? Ah, não sei. Eu gosto de permanecer como uma vencedora. Vamos fazer assim. Quem perder, quando chegar em casa, depois que a gente fizer tudo, toma uma colherzinha de wasabi. Pode ser? Demorou? Tá fechado então. Algo me disse que eu vou tomar uma colher de wasabi. E depois, eu não sei, mas eu acho que a gente vai comer lá no Ryan's. Eu não sei se a gente tinha falado. Porque a gente não almoçou. E vai jantar e almoçar ao mesmo tempo. Então, é nóis. Quando a gente chegar lá, a gente troca um pouquinho de ideia. Tem algumas dicas pra dar pra vocês. Nesse vídeo hoje, em relação ao Ryan's lá. E talvez também sobre o boliche. Se a gente achar alguma coisinha lá, né? Tá preparada? Não. Pra tomar wasabi? Não, não tô. Você vai tomar wasabi. Não, você vai. Você vai. Você vai. Quem vai tomar wasabi? Galera, acabamos de chegar aqui. O nome do lugar é Strike and Spare. Óbvio, né? Porque você vai jogar boliche, né, Daniel? Então. E da outra vez que a gente vê aqui, o som da música era altíssimo, ok? Então, a gente não sabe como vai ficar o vídeo quando a gente gravar lá dentro. Lá dentro, eu explico pra vocês. Ou quando a gente sair. Sobre o que vai rolar, tá bom? Tem certas coisas, certas regras que a gente tem que falar pra eles depois, né? Sim, né? Tem algumas coisas diferentes. Exatamente. Então, bora lá. Gente, a música tá alta, tá? Tá muito alta. E a gente vai jogar algo aqui antes, porque tá muito escuro lá. Não dá pra gravar pra vocês. A gente vai jogar um hockey. Olha o hockey que a gente vai jogar. A gente vai jogar isso aqui, ó. Vai lá, gordinha. Alguém aqui se inspirou na seleção da Alemanha? 7x1? Isso, isso só foi o aquecimento pra você tomar o wasabi. Mentira! Foi a sua primeira oportunidade de ganhar hoje. Fran acabou de fazer o strike. Ih, enterrou. Primeira bola do jogo. Ah, mas a aposta é só pra eu e ela. A aposta. Ah, mas a aposta é só pra eu e ela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Tem comida italiana que é pizza. Tem comida mexicana. Tem taco. Tem várias opções. Mas o principal mesmo é comida sulista. Pagamos por pessoa foi 11 dólares. 11,99. A Fran pagou 10,99 por quê? Porque ela tem mais idade do que 9. Sim, aí você ganha um desconto. A carne aqui é bem melhor que a do gutoral na minha opinião. Assim, os dois tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. São dois lugares bons se você tá com fome e você gosta de um buffet. Geralmente se alguém estiver num restaurante a pessoa tá com fome. É óbvio. Mas assim, com muita fome igual a gente tá hoje porque a gente não comeu nada. Então compensa. Total aí deu uns 30 e pouco, né? E aqui vem aqueles pãozinhos de graça, né? A vontade, ó. Galera, esse pãozinho vem à vontade pra você comer. E tem alguém aqui que nem gosta desse pão. Oh, meu. A gente vai comer aqui e é nóis. Que alguém tá com muita fome aqui. Sim, tô. Então dá ali uma garfadinha bem fera. Tá bom, pode olhar pra câmera já. Chega. Oh, oh. Olá. Olá. Tamo aqui em Segundona. E galera, a gente tem algumas coisinhas pra falar. A gente tá super feliz. E queremos agradecer um canal show de bola. Que eu assisto. A gente quer agradecer muito aqui ao Moreno. Lá do canal. React Brasil. Cara, muito obrigado. Ele pegou um vídeo nosso, galera. Do ser a prova. Do MM de Pimenta. Uhum. E fez um vídeo reagindo, falando do nosso canal. E a gente ficou feliz demais. Já quer dar aí bem-vindo a galera que chegou aí do canal dele. E cara, fique à vontade pra fazer quantos vídeos você quiser. É. Realmente, a divulgação do Moreno me deixou super feliz. A gente ficou em choque. Novamente. Com certeza. Ele não nos avisou nem nada. É. A gente segue o canal dele. Então, o Daniel entrou no YouTube e viu que ele tinha postado um vídeo novo. Uhum. Ele reagiu ao nosso vídeo. E eu vou deixar aí o link na descrição pra quem não conhece e quiser conhecer o canal lá dele. É legal. Ele pega vídeos de outros canais. Uhum. E faz aí do jeito dele, da maneira dele. Eu não vejo problema nisso. É como se fosse a gente assistindo um vídeo. Só que ele tá gravando o rosto dele reagindo. Uhum. Exato. Tá bom? Então, gente. Vai ficar por aqui, mas. Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Onde que você pensa que tá indo? Eu... Eu quero terminar o vídeo. He... Ela que... Não! Não? Por quê? Calma aí, gente! Agora ali... Ojou! Só! Oi, Gatinha. Preparada pra pagar a aposta? Mais ou menos. É mesmo, é? A cor combina com o meu óculos, olha. Ai, que legal. Se você não conseguir deixar muito tempo, ou se você não conseguir engolir, pode jogar fora, tá bom? Mas tem que deixar um pouquinho na boca, senão não tem graça, né? Pelo menos 5 segundos. Eu vou contar. Tá couvendo? Vamos acabar com isso aí. Deixa eu fazer, eu coloco na colher. Tá doida? Eu coloco. Não. Eu coloco. Eu coloco. Nossa, baby. Desculpa, mas vamos lá, né? Não adianta nem pedir pra fugir. Eu não desculpo. Ó, baby. Ah, gente. Encheu a colher. Olha aí. Um. Dois. Três. Ó. Uma boca. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa. Seis. Sete. Oito. Ó, baby. Acho que aqui tocou na porta, né? Nove. Dez. Ó. Ó, meu nariz. Ó. Tá ardendo tudo. Ó. Hum. Hum. Tá ardendo muito. Dá não. Dá não. Tá um bafinho, já sabe. Ó, que horrível. Tá doendo meu nariz. Tá doendo. Tá doendo minha boca. Você sentiu a sensação de quê? Vômito com fogo. Nossa, gente. Deve ser nojento mesmo. É. Mas, ó. Algo que se acontecer de novo em vídeo, assim, tiver uma poça de novo. Eu vou deixar você escolher o jogo. Uhum. E se você quiser o WhatsApp também, outra coisa, você vai decidir os dois. Fechou? Seja maléfica. Como eu fui. Uhum. Eu tenho uma ideia. Lascou. Bom, galera. Esse foi mais um resuminho pra vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag gordinha pra pôr nos comentários? Hashtag fogo na boca. Coloca aí, galera, se você assistiu até aqui. Quinta-feira tem um C.A. Prova pra vocês. E se tiver mais algumas coisas do nosso dia a dia, mais um resumo pra vocês na sexta-feira, né? E graças a Deus, aquele C.A. Prova que nós gravamos não teve nada a ver com a Sabe. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Os links delas estão na descrição. Tamo junto! Misturado com bastante wasabi. E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma